E o Zé Bebom, hein? Bom pra caralho, Zé Bebom. Caralho? Olha aí, 15 e 0. É, o Zé Bebom. 15 e 0. É só ele. E foi ele que criou esse estilo pra não narrar durante a jogada. Não, mano, não sei se foi ele, não. Tinha um cara, antigamente, na manchete, mano. Fazia muito bem. O Thomas Koch? Não sei se esse cara... O Dasso fez com ele. Não, o Dasso é maravilhoso, amava o Dasso. Mas o narrador... O Dasso é louquinho de pedra. Um beijo, Dasso. Não sei se é mesmo, cara, mas tinha um cara na manchete também. O Dasso é gente boa demais. O Dasso foi lá no podcast. Gente, gente da... O Dasso Campos? Oi, pô. Que loucácio. O Dasso é doidaraço. Gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba. Cara, aprendi muito de tênis, assistir tênis com o Dasso Campos. É, o Dasso... Ensinar o esporte, a raquetada. Então, alguns esportes ficaram pra algumas pessoas. Por exemplo, quando tinha esporte radical, me colocavam. Pô, eu era gordo. Pô, eu não fazia esporte nenhum. Falei, cara, velho, a gente vai me ver aqui no skate, sacou? Eu dei esse tamanho. Falei, porra, velho. Tem que ser um skate de ferro, né? Aí eu falei, eu vou fazer uma parada pra didática. Pra ser uma coisa didática. Explicar o que é aqui embaixo, essa parte de baixo do skate, a roda. Como é que tem um tipo, uma suspensão, alguma coisa que ajude pro cara com amortecimento. Então eu fazia isso. E o esporte radical rolava muito comigo. Aí os caras me precisavam fazer a moto. Mas eu, puta, eu não queria fazer a moto. Eu queria, como todo mundo, fazer futebol. Sim, imagino. Eu queria fazer futebol, velho. E basquete. Eu amo narrar basquete também. Aí eu falei, puta, cara, não quero narrar a moto, cara. Até então você não tinha noção da moto GP. Não, eu via muito raramente. Muito raramente. Aí os caras, ó, tu vai narrar a moto esse fim de semana. Aí narria a primeira, narria a segunda, narria... E o Fausto... Você sempre com o Fausto? Sempre. Sempre o Fausto. Às vezes acontecia do Fausto estar no lugar e vinha um outro comentarista convidado. Mas foi o Fausto a vida toda. E eu, assim, o Fausto... O Fausto é um cara, assim... O Fausto não entende. Muito. O Fausto é uma enciclopédia. O Fausto é uma enciclopédia. O Fausto é uma enciclopédia. Se eu sei o que eu sei de moto, eu tenho que agradecer ao Fausto. O Fausto é foda. E o Fausto, ele tem uma coisa assim... Se você não gosta do esporte, aquilo ele sente. É. Entendeu? Ele fica incomodado. Aquilo no coração dele não bate bonito. Então ele via que eu fazia aquilo por fazer. Eu fazia aquilo... Porque eu mandava você fazer... Tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo, dou o meu melhor, mas... Não fazia nas coxas, mas também nunca fechava pra caralho. Não existia a paixão. Um dia teve uma vitória... E o Fausto via que eu não fazia feliz, assim. Aí um dia teve uma vitória do Jorge Lourenço. Que o Jorge Lourenço... Não sei se ele veio de uma cirurgia. Foi uma parada dessa, Janjan, agora eu não me lembro. Tô falando do Janjan porque eu vou chegar no Janjan na história. Você quer saber também. É, vou entrar na história com o Janjan. Eu fiz a parada... Porque o Janjan não para de falar, né? Não, o Janjan tá foda. Não, não. Putão. Tá foda. Fala pra caralho. Não vos quero intimidar. É a vossa oportunidade. Eu tenho que dar a vossa oportunidade. Deixa eu brilhar. Não, tu não. Tu deixa eu brilhar um pouco também. É claro. Então, convidado. A gente pelo menos já aprendeu como é que se vende. Cara, vou estudar esse episódio. Vou estudar esse episódio em 10 meses. Puta, quer dizer, o cara daqui a pouco vão falar assim. O cara é chato pra cá. Fala pra caralho. Os caras que tão brincando aqui. O cara é chato pra cá. As histórias estão ótimas. Isso é bom, mano. Manda barra. Mas então, aí o... Essa narração foi um dia de eleição do Brasil pra presidente. Eu sei porque eu morava na Tijuca. Da vitória do Jorge Lourenço. É, eu morava na Tijuca. Eu votava na Tijuca e já morava na Barra. Sei. Então, eu tive que pegar a Oda Boa Vista, aquilo tudo pra votar. E foi nesse dia. Eu saí do Esporte TV e fui lá votar. O Esporte TV já era na Barra. Aí ele me ligou. Falou assim, Guto, eu queria te ligar pra te dar os parabéns por hoje. Caralho. E ele trabalhava comigo, né, cara? Pô, aí ele falou assim, porque hoje pela primeira vez você fez a parada... Tesão. Com tesão. Você gostou? E quando a gente faz com tesão... Pô, e ver o Jorge Lourenço ganhar não é legal, né? A parada... Aí eu gostava. Não. Eu gostava, velho. Cara, o Lourenço é muito marginalizado, sabia? Não é legal. Não, o Lourenço, ele é um cara... Eu não falei, não devia ter convidado, eu falei. Não, o Lourenço... Eu não falei. Mas as pessoas... Convidavam-me só a mim. Você tem razão, Jean-Jean. Pra você ver, eu tô falando isso, as pessoas achavam que eu torcia pro Valentino Rossi. É, achava. Aí vem outro que falava assim, pô, o cara torce pro Mark Marcos. O que aconteceu que a gente fez na moto que eu achei maneiro? Foi que a gente futebolizou a moto. A moto não tinha essa parada. Não tinha essa rixa, entendeu? Não, você tinha bordão pra todo mundo. Você não era um cara... É. Ah, eu tô... Não transparecia, não? Não, porque a gente tinha finais épicos, bro. Então, porra, teve um que o Marques ia ganhar. E por ele dar uma olhada pro lado, o Lourenço passou. E eu comecei a falar Dali Garoto, que foi esse que era esse bordão. Foi. Dali Garoto! Passou o outro. Aí eu gritei o do outro. Comecei a gritar o bordão do outro. Ali eu comecei a fazer realmente com vontade. E eles, como eles queriam essa identificação daquele narrador com aquele esporte, eles começaram a manter. Perfeito, né? Cara, fica, 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 fica. Até quando a gente teve a oportunidade de começar a viajar pela moto. Uma vez ou outra vocês iam na pista, né? É, a gente tinha por contrato três. Três. E aconteceu uma coisa que foi o seguinte. A Olimpíada de Inverno, maluco, eu narrava até arremesso de... De pedra de gelo, né? Meu irmão, eu narrava, entendeu? Tiro a distância no boneco de neve. Sabe como é? Descida de esquina, escadaria da pé. E tudo horário de pôr, no três da manhã. Porque é tudo horário de pôr. Eu até já falei aqui, isso é uma coisa que eu pago o pau. Porque você pega americano. Ele tem um especialista pra cada esporte. Ah, sim. É o narrador do futebol americano. É o narrador do hóquei. A gente tem dinheiro, né? É... Não, eu tô dizendo... Aqui o cara tem que ser fudido, porque ele narra porra toda. O Marco Feitas do Vôlei disse que ele... Todos os narradores que ele conheceu no Sport TV, eu era mais colhudo. Mandava o evento pra mim e falava, vambora que eu faço. Eu fazia mesmo, foda-se. Então, e aqui o cara tem que meio que saber um pouco de tudo, velho. É. Porra, porque senão o cara não narra, velho. O cara tem que saber um pouco de tudo. Realmente tem. É muito fudido. Quando a Globo entrou, em 2003, entrou e absorveu o Sport TV, eles fizeram um teste com todas as pessoas. Um teste de papel. Mesmo, uma prova. Tá. Sabe? Que consistia em... Qual é a pontuação do judô? Ah, entendi. Quantos sets tem no tênis de mesa? Quantas raias tem na natação? Quem tá na raia central é por quê? Esses testes. Tá, tá. Os narradores, em geral, praticamente gabaritaram. Praticamente gabaritaram. Um ou outro que não foi bem. Não vou nem dizer quem foi o bem ou o mal. Eu sei que eu fui bem porque me falaram que eu fui bem. Foi o Barreto, inclusive, que falou. Marcelo Barreto, na altura. Falou, Guto, você foi muito bem. Porque a gente tem que aprender de tudo mesmo. Sim, sim. Não tem jeito. Vai chegar uma hora, você tem que fazer o curling. Então, aí o que aconteceu? Olimpíada de inverno? Pô, eu fazia Olimpíada de inverno, cara, direto. Fazia Olimpíada de inverno. Fazia evento pra caralho. Esses eventos tudo de madrugada, meu irmão. Aí eu falei, pô. Aí, Olimpíada de inverno. Tô dando um salto à frente. Eu já tinha feito a Olimpíada de inverno antes. Que eu não sabia porra nenhuma. O cara me convocou porque eu não tinha narrador suficiente. Acho que o Sérgio Maurício ficou doente e me convocou. Sobrou pra você. Cara, tu tava fazendo o curling. Eu falei, o que é isso? É o jogo da vassoura. É o rodinho. É o jogo da vassourinha. Aí eu falei, tá. Entrou o cometerista do curling no carro, a gente na barra. Eu falei, você é quem? Ele falou, eu sou o Marcelo cometerista do curling. Eu falei, você tem 40 minutos pra me explicar como é que é o esporte. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Pra me explicar. O básico, do básico, do básico. E fui fazendo Olimpíadas de inverno várias vezes. Era um esporte diferente e me colocavam pra fazer. No dia que eu fui fazer, que teve a Olimpíada de Sochi. Sochi, né? Na Rússia. Que foi uma equipe... Foi muita gente do Sport TV. Aí eu falei, pô, eu vou, né, velho? Eu vou. Caralho. Essa é a chance. Eu vou fazer uma Olimpíada em loco, porra. 2014, é de Copa do Mundo. Eu já tinha recolhido a minha insignificância profissional que eu não ia fazer uma Copa do Mundo, né? Eu nem costa do Marfim contra Azerbaijão, né, meu irmão? Ser legal, William. É, não ia. Costa Rica contra Honduras. Então eu falei, pô, bicho, vamos que essa daqui vai ser a minha. Não foi. Aí o que que... Não foi? Não. Não.